Olá pessoal, hoje estamos aqui com Pico Niko, é um jogo diferente, mas a gente não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Começou aí, o que esse cara está fazendo aí? Psyche Psyche? Psyche Psyche Chega mais perto Chega mais perto Vou te dar uma coisinha O que é? Adivinha? Grana de graça Grana de graça Você ouviu bem? Você ouviu bem? Eu vou te dar grana De graça Grana de graça Deixa eu te contar como funciona Você deve ter um monte de porcaria na sua cidade E isso ocupa um monte de espaço Vão enviar meus robôs para a sua cidade e eles vão pegar todas essas coisas em seu orgulho E você não precisa fazer nada Cara, eles foram até estudar a grana Grana de graça Ah, eu não confio em mim? Não, cara Ora, confia nesse cara Ora, eu não confio nesse cara Confio em mim? É grana de graça? É grana de graça Viu? Eu te entendi assim Eu te entendi Então na próxima vez que você vê minhas conclusões boas sobre a sua cidade Deixa eles trabalharem mais Não, eu não vou te dar nada E você ainda vai enriquecer rapidinho Enriquecer rapidinho É lá Até lá Até lá Tome cuidado e lembre-se Você é um ser perfeito Você é um monstro Não é um ser perfeito de pernas Só pé que ele tem, né? Radiante ilimitado é construindo um mundo melhor Não sei Eu acordei aqui Objetivo principal, acorde Como faz pra eu acordar? Acordei Olá Ah, legal Você finalmente acordou Um fantasma aqui do meu lado? Consegue se mexer? Consigo Ai meu Deus, ele sumiu Você sai dessa Para de pegar coisa Sei lá Que isso mais Olha ele aqui Boa Foi mal se te acordei Você está dormindo faz bastante tempo Acho que é hora de pegar um ar Sim O que que está escrevendo? Então você vai sair? Sim, né? Não posso sair Sou um fantasma Eu morreria Como? Quando eu morreria Sou um fantasma? É Ah, mas também de noite É perigoso ir sozinho Leve isso Todo o meu apoio moral Eu sou um fantasma Eu tenho muito pra dar É perigoso ir sozinho Leve isso Ai meu Deus Tchau Fui Empurra isso daqui Vamos Pegar velocidade aqui 3, 2, 1 Já Empurra Vou lopar das as pernas Para empurrar isso Mas Lá Onde eu estou indo? Onde eu estou indo? Ele saiu Olha ele Esse é um buraco ali Pula 1 Ainda bem 2 7 Ah, essa pedra é grande Parece frágil Talvez dê para chutar ela Vou tentar cruzar o poder das pedras Opa Eu vou ter que escalar isso Que difícil é isso Ah Ai meu Quase que eu caí Esse fogo mais Faz outro lar Mexe o controle Corre Que vai cair Esse lago aqui Ui Pula Pula Olha o fato Tá aí Marilí Ele tá louco Esse lago é isso aí Qual foi isso? Voltar. Voltar pra onde? Cadê? Eu dei pedra. Parece que sim. Tem que voltar. Pra lá. Isso. Tchau, pedra. Ainda não saí desse lugar. Guarda o cuidado, é que o chão parece bem frágil. Tá bem, mas... O que é que vai acontecer? Ai! Vou lá, cara. Não vai... Meu Deus! Agora já era. Tá tudo bem. Ai, ainda bem que aparece de volta. Senão ia dar muito bom. Ai, meu Deus. Ai, ai, meu Deus. Molhei todo. Quase só sei lá que água é essa. Acabei de... Vamos! Ai... Vou apertar o B dessa vez. Vamos virar uma bola. Vamos apagar... Ai, já apareceu. Vou ir de novo. Dois mil anos depois. Ai, ai, meu. Vamos pôr le. Está, mate. Na produção vai tentar. É. Na produção vai tentar. 2022, olha aí. Tchau, pessoal. Quase! Agora foi quase quase mesmo. Agora eu tô falando. Não, dá pra ir direto, eu acho. Dá uma paradinha ali. Só pra dar um recurso. Tá, tenta aí. Não, tô aqui, ó. Toma aí, produção. Depois eu devolvi o controle. Olha, agora eu tô com controle. Ah, pra ali em cima. Vou ter que pular. Usar meu super poder das pernas. Tem alguma... Vem produção, volta! Produção, volta! Produção, volta! Produção! Tem um fantasma aqui! Tá, tá sim! Acho que o jeito tá pronto. Boa sorte por aí. Depois de tanta... Tanta caída, né? Tanta caída, né? Tome cuidado. E manda os cartões postais. Tchau, fantasma! Ele sumiu do nada, não sei. Só dá... Eu sei que ele atravessa a parede. É só isso. Então tchau, pessoal! Não acesse a internet sem o seu papai e a sua mamãe. Tchau! Tchau, tchau!